Na terra fértil habitada por jucar Uma semente pequenina germinou Cachoeirinha é nome que perdurará Foi o ramalho verdejante que brotou Seguiu crescendo ao redor intensamente E estendeu-se sobre as margens do cunho Para o orgulho de um povo independente Nasceu a pátria tão sonhada Parambu Salve, salve Parambu, torrão natal Sou jubiloso em dizer meu benço estou Salve, salve Parambu, glória real És bela e forte, terra amada Parambu As tuas cegas relevadas te abrilhantam Ao teu oeste nos deixando a impressão Que sobre os montes belas rochas que encantam Estão erguidas contemplando teu sertão Terra adorada tua gente é valorosa Beleza rara qual a ti se igualará Tens belo, forte, é cidade ostentosa Ó Parambu, perfeito brilho ao Ceará Salve, salve Parambu, torrão natal Sou jubiloso em dizer meu benço estou Salve, salve Parambu, glória real És bela e forte, terra amada Parambu Sublime terra, excelente chão fecundo Em que codiva o palatino lavrador O nosso peito tem por ti amor profundo Com teu folclore tu agregas mais valor Se um povo nobre e resoluto não temeu Partiu a luta almejando evoluir Então amemos Parambu que floresceu E haveremos de amá-lo no povo Salve, salve Parambu, torrão natal Sou jubiloso em dizer meu benço estou Salve, salve Parambu, glória real És bela e forte, terra amada Parambu Na terra fértil habitada por julgar Uma semente pequenina germinou Cachoeira é nome que perdurará Foi o ramalho verdejante que brotou Seguiu crescendo ao redor intensamente E estendeu-se sobre as margens do cunho Parambu Para o orgulho de um povo independente Nasceu a pátria tão sonhada Parambu Salve, salve Parambu, torrão natal Sou jubiloso em dizer meu benço estou Parambu Salve, salve Parambu, glória real És bela e forte, terra amada Parambu As tuas serras relevadas te abrilhantam Ao teu oeste nos deixando a impressão Que sobre os montes belas rochas que encantam Estão erguidas contemplando teu sertão Terra adorada Terra adorada, tua gente é valorosa Beleza rara, qual a ti se igualará Tens belo, forte, é cidade ostentosa Ó Parambu, perfeito brilho ao Ceará Salve, salve Parambu, torrão natal Sou jubiloso em dizer meu benço estou Salve, salve Parambu, glória real És bela e forte, terra amada Parambu Sublime terra, excelente chão fecundo Em que cultiva o palatino lavrador O nosso peito tem por ti amor profundo Com teu folclore tu agregas mais valor Se um povo nobre e resoluto não temeu Partiu a luta almejando evoluir Então amemos Parambu que floresceu E haveremos de amá-lo no povo Salve, salve Parambu, torrão natal Sou jubiloso em dizer meu benço estou Salve, salve Parambu, glória real És bela e forte, terra amada Parambu Salve, salve 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 Parambu Obrigado.